Em nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos capítulo 5 versículo 21 que fala o seguinte, o pedido de Jairo e tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés, insistemente lhe suplicou, minha filha está morta, vem e ponha suas mãos sobre ela, para que seja salva e viverá, Jesus for com ele. Aí aqui logo no 25 fala assim, a cura de uma mulher enferma, grande multidão seguiu, cumprindo aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muitos padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás, por entre a multidão tocou-lhe as verte, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a verte, ficarei curada. E logo se lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão perguntou, quem me tocou nas verte? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher temorizada, tremendo, a consciência do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. E falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram, ô glórias, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tal palavra, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o compadecesse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhe disse, por que estás alvoroçado e chorais? A criança não está morta, só dorme. E riram dele, tendo ele, porém, mandado sair, todos tomou o pai e a mãe da criança e o que vieram com ele, entrou onde ele estava. E tomando pela mão, disse, talita comi, que quer dizer, menina, eu te mando levantar-te. Imediatamente a menina se levantou, pois se ia andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressadamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a menina. Glória a Jesus, aleluia. Deus é santo, Deus é poderoso. Deus, Jesus, ele é Jesus de milagre. É um Jesus que cura, é um Jesus que salva, é um Jesus que transforma, é um Jesus que ressuscita morto. E toda honra e toda glória é para o nosso Senhor Jesus. Eu acho lindo nessa palavra, palavra, porque aquela mulher, ela havia 12 anos, que estava enferma, que ela estava com uma hemorragia. 12 anos, não é 12 dias. E ela estava ali doente, ela tinha dinheiro, mas ela, aleluia, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E os médicos não resolveram a causa dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dentro dessa palavra, são duas histórias da filha de Jairo e dessa mulher que sofre com a hemorragia. Uma, Jesus fez uma grande obra. Ele ressuscitou a filha de Jairo. E na vida da mulher, do fluxo de sangue, ele curou, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jairo, ele foi atrás de Jesus e ele se prostrou diante da presença do rei, diante da presença daquele que pode resolver as nossas causas. E ele falou para o nosso Senhor Jesus assim, a minha filha está doente. Coloca suas mãos sobre o corpo dela, para que ela venha viver em nome de Jesus. E Jesus ouviu a voz de Jairo. E ele foi para a casa de Jairo. Jesus, ele atende a nossa voz, ele atende o nosso socorro, ele atende o nosso clamor, ele ouve a nossa súplica. E quando Jesus estava indo, aleluia, para a casa de Jairo, ali vinha uma mulher, esta mulher que estava sofrendo há 12 anos com essa hemorragia. E ela colocou no seu coração assim, se apenas ela tocar nas vestes do nosso Senhor Jesus, ela será curada. Eu quero falar hoje de uma fé sobrenatural. Eu quero falar hoje que na angústia que Deus trabalha. É na angústia que Deus trabalha na minha e na tua vida. Porque Deus, ele não faz excepção de pessoas. Assim como ele estava indo para a casa de Jairo, para resolver a causa de Jairo. Aleluia! Aquela mulher viu uma grande multidão, mas ela foi atrás da sua cura. Ela foi atrás do seu milagre. E ela foi, ela não olhou para a dificuldade. Ela não olhou para a multidão. Sabe por que, amados? Porque ela era doente. Ninguém poderia pegar nela, porque senão se tornava uma pessoa imunda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu imagino aquela mulher se vestindo. Eu imagino aquela mulher com uma capa. Eu imagino aquela mulher indo até a multidão, indo até Jesus. Eu acredito que aquela multidão, aquele povo que estava sadio, aquele povo que estava com saúde, né? Era muito grande e ela ali debilitada. Ela ali sem força, porque ela estava doente. Mas ela foi atrás da sua cura. Ela foi atrás do seu milagre. Ela foi atrás de Jesus de Nazaré. O Nazareno. O Deus que tudo pode. O Deus que faz o impossível acontecer. O Deus que resolve todas as coisas. E ela foi. E com aquela multidão ali, apertando aquela multidão ali, ela não olhou para o obstáculo. Ela não olhou para a dificuldade. ela queria ser curada. Aleluia. E ela foi. E ela pegou na orla da verte do nosso Senhor Jesus. Só que quando ela pegou na orla da verte do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Saiu o poder. Imediatamente aquela mulher, ela foi curada. Imediatamente o Senhor Jesus curou ela através da fé dela. Queria falar para você. você. Você que se encontra doente. Você que está, aleluia, debilitado. Que se encontra em cima de uma cama. Que se encontra, aleluia, desanimado. Que se encontra com depressão. Que está enfermo. Aleluia. Queria falar para você. Você. Toca nas vertes do nosso Senhor Jesus. Tenha fé. Porque o nosso Senhor Jesus, ele pode entregar a cura para você. Assim como ele fez com aquela mulher. Ele entregou a cura para aquela mulher. imediatamente. Imediatamente. Aquela mulher ficou livre daquele mal. Imediatamente. Assim, quando ela tocou nas vertes do nosso Senhor Jesus, saiu poder, saiu milagre, saiu saúde, saiu virtude. Porque aonde Deus está, ele faz milagre. Aonde Deus está, tem vida. Aonde Jesus está, a luz. Aonde Jesus está, as trevas. Tem que cair por terra. A enfermidade. Tem que cair por terra. Tem que cair por terra. Tem que cair por terra. E Jairo ficou encantado. Jairo, ele ficou surpreendido com a cura que Jesus fez na vida daquela mulher. Aleluia, Jesus. E Jesus foi caminhando. E Jesus foi indo à casa de Jairo. E logo vieram os servos de Jairo. E falaram para ele assim, olha, a tua filha já está morta. Não incomoda o mestre. Remanai decantarai, charamanai decanta. Andashurian decanta. Remanai decantaramanai. Eu queria falar para você pelo olho da fé. Jesus, ele faz o sobrenatural. Queria falar para você. Não se importa com o que as pessoas falam. Ouve a voz de Jesus. Só ele pode te ajudar neste momento. Só ele pode entregar a vitória. E Jesus falou para Jairo. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, a sua filha vai ser a salva. E Jesus foi até a casa de Jairo. E ali já estava ali um alvoroço. E ali estava um choro muito grande. E a filha de Jairo verdadeiramente já se encontrava ali morta. Mas Jesus, ele é um Jesus sobrenatural. É um Jesus de vida. Que entrega a vida com abundância. Arai decantaremanai. Xeremanai decanta. Arai manai decantaremanai. Xeremanai decantaramanai. Arai decanta. Arai manai decantaremanai. Xeremanai decanta. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. Ele é santo. Queria falar também aqui no livro de Mateus. No capítulo 8. Versículo 2 e 3. Que fala o seguinte. Aleluia. E eis que um leproso. Tendo se aproximado. Adorou dizendo. Senhor, se queres pode purificar-me. E no 3 fala assim. E Jesus estendendo a mão. Tocou lhe dizendo. Quero ficar limpo. Imediatamente ficou limpo. E foi curado da sua lepra. Jesus, ele não faz cepição de pessoa. Só basta nós crer no Senhor. Só basta nós acreditar. Só basta nós clamar pela misericórdia. Porque ele está com os ouvidos abertos. Para atender o nosso clamor. Jesus ouviu a voz daquele cego de Jericó. Jesus ouviu a voz dele falando assim. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E através da fé daquele cego. O Senhor entregou a cura para ele. Jesus é sobrenatural. Jesus, ele se compadece da nossa causa. Jesus, ele conhece o dentro de nós. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe o que nós precisamos. O que nós sentimos. O seu marido. O seu filho. O seu parente. O seu vizinho. Muitas das vezes não entende a sua dor. Não consegue entender e nem sentir. Mas o Senhor Jesus, ele sabe. Ele sente a tua dor. E ele vai ao teu encontro. Ele estende as mãos dele santo e potente. E aonde tiver o mal. Aleluia. Ele arranca o mal. E entrega a vitória. Entrega a saúde. Porque ele é paz. Porque ele é grande. Porque ele é sobrenatural. Porque ele é vivo. E ele veio para entregar vida, libertação, cura, salvação e transformação. E aquele cego de Jericó ficou limpo. Pela misericórdia do Senhor. Porque ele pediu a cura. E o Senhor entregou a cura para ele. No livro de Mateus também fala. No capítulo 8, versículo 13. Então disse Jesus ao cinturião. Varte e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus é um Deus de cura. Jesus é um Deus de libertação. Jesus é um Jesus de vida. Que dá vida àqueles que necessitam. Se precisa do milagre. Só basta nós crer e confiar e acreditar nesse Deus tremendo. Nesse Deus todo poderoso. O leão da tribo de Judá. E Jesus entregou a cura para o servo do cinturião. Entregou a vida para ele. Estava doente. Mas através do cinturião. Da fé dele. O Senhor entregou a vitória. Porque ele é sobrenatural. Porque ele é vivo. E a palavra de Deus é vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grande Deus. Tu és todo poderoso. Tu és o Deus que tudo pode. O Deus que faz o impossível acontecer. Aleluia Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. E Jesus foi andando até a casa de Jário. E quando chegou lá. Sua filha já estava morta. E ele chamou apenas os seus discípulos. Que estava com ele. E todo aquele povo ficou lá embaixo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E subiu o pai e a mãe. E ali o Senhor chamou. Talita, te levanta. Menina, levanta. Menina, eu te mando levantar-te. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele falou para os pais daquela menina. Ela não está morta. Ela vive. Ela só apenas dorme. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde Jesus está. Ele traz paz. Ele traz vida. Ele traz harmonia. Aonde Jesus está. Ele faz o sobrenatural. O impossível acontecer. Jesus é grande. Jesus é poderoso. Amados. Você que está me ouvindo aí pelo canal. Aonde você estiver. Ouve essa mensagem. Ouve a voz do Senhor. Aleluia. Você que está passando por problema. Por dificuldade. Por situação difícil. Crer no Senhor. Ler a palavra do Senhor. Porque no momento que nós lemos a palavra do Senhor. Ele entrega a vitória. Para mim e para você. Porque Deus é fiel. Na minha e na tua vida. Queria ler também aqui. Aleluia. No livro de Lucas. Capítulo 7. 14. Que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Chegando-se. Tocou-lhe o esquife. E parando que conduziam. Disse. Jovem. Eu te mando. Levanta-se. Jesus. Ele é poderoso. Aquela viúva. Estava chorando. Mas Jesus foi ao encontro daquela mulher. E ele falou para ela. Olha. Não chore mais. Porque eu cheguei para entregar. E para fazer o milagre na tua vida. E Jesus. Aleluia. Entregou a vida. Para aquele jovem. Jesus tocou no esquife. E entregou a vida. E aquele jovem se levantou. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo. No versículo 15. Fala assim. Sentou-se. O que está. Estivera morto. E passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Aquela mãe. Que se encontrava. Desesperada. Que estava em pranto de choro. Aquela mãe. Que estava. Angustiada. Chegou Jesus. E entregou o filho dela. Que estava morto. Deus ressuscitou. Só basta nós confiar no nosso Jesus. Só basta nós crer nele. Porque ele é Deus de milagre. Que faz o impossível. Que faz o sobrenatural. Deus. Só bastou Jesus tocar no esquife. Entregou a vida para aquele jovem. E Jesus restituiu aquela mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde Jesus está. A tristeza. A dor. A morte. Vai ter que sair. Em nome de Jesus. Aonde Jesus está. A felicidade. Vem. Porque Deus ele é fiel. No choro do luto. Deus ele faz. Aleluia. Virar a alegria. E vida. E vida com abundância. Jesus entregou a vida. Para o filho da viúva de Naim. E restituiu a sua mãe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grande é o teu poder. Pai. Nesta noite. Eu sinto a tua presença neste lugar. Eu também queria falar sobre a ressurreição de Lázaro. Que está no livro de João. Capítulo 11. Versículo 43. E tendo dito isto. Clamou em alta voz. Lázaro vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. E tendo os pés e as mãos ligados. Com artaduras. E o rosto envolto. No lençol. Então lhe ordenou Jesus. Desatai-o. E deixai-o ir. É assim que Jesus faz. Lázaro estava morto há quatro dias. Mas Jesus veio para dar a ordem. Para a morte. Morte. Sai. Sai da vida dele. E Lázaro. Ressuscita. Porque eu sou a própria vida. E Lázaro ressuscitou. E Jesus. Aleluia. Entregou vida para o Lázaro. Porque Jesus ele é fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus ele cuida dos jovens. Jesus ele cuida dos senhores. Jesus ele cuida das senhoras. Jesus ele cuida. Aleluia. Dos filhos dele. E aqui dentro dessa palavra. Jesus ele não faz cepição de pessoa. Assim como ele ouviu a voz de Lázaro. De Jairo. Que se prostrou e adorou. Aos pés dele. Ele atendeu o pedido de Jairo. Assim ele salvou. Ele restituiu. Ele curou aquela filha dele. Ele. Aleluia. Ressuscitou. A sua filha que estava morta. Grandioso é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E na vida daquela mulher. Do fluxo de sangue. Jesus entregou a vitória. Ele entregou a cura. Que ela estava doente. Mas Jesus entregou a cura para ela. Através da fé dela. Jesus entregou a cura. Para aquele leproso. Que quis ficar limpo. Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entregou a cura. Para o servo do cinturião. Só bastou uma palavra. Para ele. Entregar a vitória. Para aquele servo. Aleluia. Só basta uma palavra do Senhor. Só basta você dar ouvido. Para aquele que pode. Atender os seus pedidos. Olha amados. Em nome de Jesus. Se prostra na presença do Senhor. Coloca a tua dor. A tua causa. A tua petição. Coloca o teu problema. Diante do altar do Senhor. Faça o seu pedido. Que o Senhor vai atender o seu clamor. Só basta você confiar. E ter fé. E acreditar. Porque o tempo e a hora do Senhor. Jesus. Ele tem o tempo certo. A hora certa. Ele nunca chega atrás. Amazado. Ele é manai decanto. É no tempo dele. É na hora dele. Ele faz. Quando ele quer. Da forma que ele quer. Porque ele tem o domínio. O comando. Nas próprias mãos. Louvado seja o santo. O nome do Senhor. Ele está neste lugar. E você que está ouvindo esta palavra. Você vai ser curado. Você vai ser liberto. Você vai ser transformado. Você vai ser salvo. Pelo poder. Pelo poder. Em nome de Jesus. Pela graça. Do Senhor. Porque ele está aqui. Para fazer o milagre. Ele está aqui. Para ouvir o nosso clamor. Só basta nós se pôr. Na posição de adorador. Só basta nós adorar. Se ajoelhar. E clamar. E pedir pelo socorro. Porque Deus. Ele é um Deus. Que tem compaixão. De mim. De você. Ele não olha da forma que o homem olha. Ele vê. Aleluia. O que está dentro do teu coração. E eu queria falar para você. Para encerrar. Nesta noite. Em nome de Jesus. Fica calmo. Fica tranquilo. Você que chora. Você que está doente. Você que está passando. Por depressão. Que tem um filho no meio das drogas. Que está com um filho preso. Um marido que precisa ser liberto. Uma filha. Que precisa de libertação. Olha. Clama ao Senhor. Pede pelo socorro. Pede para Deus salvar. Pede para Deus transformar. Porque Ele vai fazer o impossível. Porque Deus. Ele é um Deus da causa impossível. E Deus. Abençoou Jário. Restituiu. Deu vida para a sua filha. Restituiu. A família de Jário. Entregou a vitória. Para aquela mulher. Do fluxo do sangue. E eu acredito. Em nome de Jesus. Que Deus. Ele vai entregar a vitória. Para você. Nesta noite. Ele vê. Ele tem os olhos. Como chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Se eu só basta uma palavra dele. E ele entrega a vitória para mim. Para você. E vamos orar em nome de Jesus. Agradecendo esta palavra. Nesta noite. Porque Jesus. Ele é fiel. Deus. Obrigado pela tua presença. Porque eu sentir a tua presença. Neste lugar. A honra. E a glória. A adoração. O louvor. É para o Senhor. Papai querido. E amado. Se tiver alguma pessoa angustiada. Com problema. Alguma pessoa necessitada. Do milagre. De uma cura. Precisando de uma resposta. Abra as compotas do céu. Nesta noite. Ouve Senhor. Meu Deus. O clamor do teu povo. Em nome de Jesus. Entrega a saúde. Entrega a virtude. Meu Deus. Em nome de Jesus. Meu Pai. Aumenta a nossa fé. Nesta noite. Que nós possamos confiar. Meu Deus. E descansar no Senhor. Porque tudo está. Debaixo das tuas mãos. Potente e poderosa. Abençoe meu Deus. Cada pessoa que ouve esta palavra. No nome do Pai. Do Filho. Do Espírito. Santo de Deus. E as palmas. Louve ao Senhor. E eu agradeço a rica oportunidade. Porque Deus. Ele é fiel. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém.